E aí meus queridos e queridas da atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal e hoje eu vou fazer um tutorial de como tu acessa o aplicativo do OuroCard isso vale para OuroCard fácil, OuroCard, qualquer tipo de cartão OuroCard do Banco do Brasil esse aplicativo é muito útil e se tu tem um cartão apenas de débito apenas débito, OuroCard tu também pode acessar esse aplicativo, tu sabia? Dentro dele a gente tem outras funções que o próprio aplicativo, eu não sabia que tinha tem como solicitar um novo cartão, desbloquear cartão, enfim, um monte de tutorial um monte de serviços que não tem no aplicativo do Banco do Brasil e para a gente acessar esse aplicativo do OuroCard, a gente pode fazer pelo que eu vou te explicar agora aqui, o atendimento direto aqui pelo OuroCard ou outra forma que eu vou te mostrar daqui a pouco através dos dados do próprio aplicativo do Banco do Brasil os dois métodos são bem simples de fazer olha só, primeiro tem que instalar o OuroCard dentro da tua loja do aplicativo tu vai lá, iOS ou Google Play, tu vai botar OuroCard, beleza? colocou OuroCard, vai na loja de aplicativos e baixa ele é só função do cartão vai lá, tu vai baixar e instalar ele normal depois tu vai botar o aplicativo do cartão tu pode capturar ele com a imagem do cartãozinho que é o que eu não vou fazer pela capturação ou se não capturar, tu vai botar os 16 números do cartão de plástico isso se tu não for correntista eu como sou correntista como assim não é correntista? porque tem muitas pessoas que tem apenas o cartão de crédito do Banco do Brasil e não é correntista aí pra te acessar é só utilizar essa metodologia que eles estão te dizendo aqui mas no meu caso eu sou correntista do Banco do Brasil e eu vou acessar o app direto pelo meu aplicativo do Banco do Brasil olha só vamos lá, eu vou colocar a telinha do meu celular aqui e a gente vai fazer passo a passo pra vocês poderem entender telinha aí pessoal, aqui tá o aplicativo OuroCard eu vou clicar nele olha, que bom que você tá aqui eu posso ir atrás pra fazer os telefones e atendimentos do Banco do Brasil mas vou apertar em acessar aqui ele tá dizendo qual é o seu CPF eu vou colocar meu CPF vou avançar qual a sua agência e conta? tu viu que ele já puxou que eu sou cliente se ele tá me perguntando ele viu que dentro do aplicativo dentro do Banco de Dados do Banco do Brasil eu tenho conta lá então eu vou colocar a minha conta e vou botar avançar agora eu vou ter que informar a senha de 8 dígitos a senha de 8 dígitos é a senha que a gente acessa o próprio aplicativo quando a gente acessa o aplicativo do Banco do Brasil é a mesma coisa a gente vai simplesmente jogar dados vou colocar aqui a senha do app e vou avançar ele tá apertando qual o titular que é é o primeiro ou o segundo é o segundo titular e eu vou avançar você gostaria de ter acesso? sim por quê? agora toda vez que eu for validar qualquer transação eu não preciso fazer a validação com senha ó aplicativo instalado tá Vinicius? mas eu não tenho fatura eu também não tenho gente olha aqui ó meu cartão é apenas débito mas dentro deste menu Ourocard eu tenho pagar com QR Code cartão de crédito virtual se eu quiser ter a opção de cartão de débito virtual solicitar segunda via carteiras digitais bloquear cartão ó outras opções habilitar no exterior fatura digital pulseira Ourocard se quiser aquela pulseirinha de débito cartões personalizadas adiante vencimento débito automático rastrear cartão upgrade do cartão se eu tenho um cartão Ourocard e preciso fazer um upgrade eu posso apertar aqui ó e solicitar um upgrade do cartão eu não consigo porque eu não tenho nenhum cartão de crédito e aqui é todos os cartões que tem disponíveis dentro do Banco do Brasil ó eu posso vir aqui apertar desbloquear ó aqui por exemplo cada cartãozinho ele vai me dar uma opção então esse aqui é um passo a passo bem simples pra te poder acessar o aplicativo do Ourocard que vai ser muito útil pra ti eu tava dando uma olhada aqui também ó a gente sempre acaba procurando tudo ó usar os dados da conta corrente que foi esse jeito que eu acabei de fazer pra ti os dados da conta corrente ou tu pode usar direto com o teu cartão de crédito Ourocard ó como realizar o primeiro acesso usando os dados do cartão aqui é apenas usando dados do cartão de crédito que foi a maneira que eu tava te explicando se tu tem um cartão e não tem uma conta corrente como criar uma senha pela internet como criar um cartão aí essa aqui são básicos informações que não vão ser de grande relevância pra nós nesse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado que realmente eu tenha te ajudado ao primeiro acesso aí do seu cartão do seu aplicativo Ourocard eu espero que eu tenha te ajudado se você gostou desse vídeo só vou te pedir uma pequena gentileza deixa o teu likezinho se inscreve no nosso canal isso é muito importante pra nós aqui do canal muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau